Sinal Verde, versão brasileira, Lúminos, São Paulo Guardas de Trânsito Oi, meus amiguinhos! Oi! Oi, Lúcio! Bom, parece que o Lúcio vai perder a aula de hoje. É uma pena, porque é um assunto muito interessante. Nossa, aí está ele! E parece que já sabe o assunto que vamos falar hoje. É sobre a importância dos sinais e dos guardas de trânsito. Vamos, pare de brincadeira. Tire o chapéu e venha me ajudar com a classe. E para controlar o trânsito, existem sinais pintados no chão. E nós temos, como exemplo, as faixas de pedestres. Que é onde nós sempre devemos atravessar a rua. Muito bom! Também há muitos outros sinais em postes que são facilmente visíveis. Como esses que o Lúcio está mostrando. E que nós devemos sempre respeitar. Certo, Lúcio? E também temos os nossos amigos semáforos. Que com suas luzes indicam tanto para os motoristas como para os pedestres. O momento certo de atravessar a rua. Porque nós sempre devemos prestar atenção aos sinais que os semáforos nos mostram. Mas acima de tudo, nós sempre, sempre devemos prestar atenção aos sinais dos guardas de trânsito. Porque eles são os únicos que sabem o que está acontecendo na rua a cada momento. Bom, vejamos um exemplo que aconteceu há alguns dias muito perto daqui. Geralmente o pai do Victor vai levá-lo para a escola de manhã. Ele sempre faz o mesmo caminho que já até decorou. E sabe que é o melhor caminho. Ele segue reto a rua de sua casa e então vira na terceira rua direita. Mas naquele dia, um guarda de trânsito estava desviando os carros para a esquerda. O pai do Victor estava com pressa e não queria pegar um caminho diferente. Assim, antes que o guarda o visse, ele acelerou e entrou na rua proibida. E o guarda não teve tempo de avisar. Olá! O pai do Victor agiu muito mal. Quebrou o carro e ainda teve que pagar uma multa, não é, Lúcio? E na rua, havia um buraco. E o guarda de trânsito estava lá justamente para que ninguém entrasse nessa rua. A missão dos guardas é fazer o trânsito circular da melhor forma possível, ajudando os motoristas e pedestres. Bom, naquele mesmo dia, logo depois, enquanto esperavam um caminhão de reboque para saírem do buraco, Carla e sua mãe passavam por ali e o guarda de trânsito indicava que elas deveriam seguir pelo desvio. A mãe da Carla só teve que fazer um pequeno desvio e chegou à escola sem qualquer problema. Para o nosso próprio bem, nós devemos seguir sempre os sinais indicados pelo guarda de trânsito. Exatamente como fez a mãe da Carla. Que, aliás, merece... O sinal verde do Lúcio! Bom, por hoje é só, amiguinhos. E lembrem-se, se seguimos os sinais dos guardas de trânsito... E com segurança! Até a próxima! Tchau!